É isso aí Como a gente achou que ia ser A vida tão simples é boa Quase sempre É isso aí Os passos vão pelas ruas Ninguém reparou na lua A vida sempre continua Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não Não me canso de olhar Não sei parar de te olhar É isso aí A quem acredita em milagres A quem cometa maldades A quem não saiba dizer a verdade É isso aí É isso aí Um vendedor de flores Ensinar seus filhos A escolher seus amores Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não Não me canso de olhar Não vou parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Não vou parar de te olhar É isso aí Um vendedor de flores A quem acredita em milagres A quem acredita em milagres A quem cometa maldades A quem não saiba dizer a verdade É isso aí É isso aí É isso aí Um vendedor de flores Ensinar os seus filhos A escolher seus amores Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não vou parar de te olhar Quando veio Mostrou-me as mãos vazias As mãos como os meus dias Tão leves e banais E pediu-me Que lhe levasse o medo Eu lhe disse-lhe um segredo Não partas nunca mais E dançou Rodou no chão molhado Num beijo apertado De barco contra o caos E uma asa E uma asa voa A cada beijo teu Esta noite sou Dona do céu Eu não sei quem te perdeu Abraçou-me Abraçou-me Como se abraça o tempo A vida num momento Em gestos nunca iguais E parou Cantou contra o meu peito Cantou contra o meu peito Num beijo imperfeito Roubado nos umbrais E partiu E partiu Sem me dizer o nome Levando-me o perfume De tantas noites mais E uma asa voa A cada beijo teu Esta noite sou Dona do céu Eu não sei quem te perdeu E uma asa Voar a cada beijo teu Esta noite sou Dona do céu Eu não sei quem te perdeu 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu tô carente desse teu abraço, desse teu amor que me deixa leve Eu tô carente desses olhos negros, desse teu sorriso branco feito neve Eu tô carente desse olhar que mata, dessa boca quente revirando tudo Tô com saudade dessa cara linda, me pedindo fica só mais um segundo Tô feito mato desejando a chuva, madrugada fria esperando o sol Tô tão carente feito um prisioneiro, vivo um pesadelo, um beijo sem paixão Tô com vontade de enfrentar o mundo, ser pra sempre o guia do seu coração Sou a metade de um amor que vibra numa poesia em forma de canção Sem você, sou caçador sem caça Sem você, a solidão me abraça Sem você, sou menos que a metade Sou incapacidade de viver por mim Sem você, eu sem você Eu tô carente desse teu abraço, desse teu amor que me deixa leve Eu tô carente desses olhos negros, desse teu sorriso branco feito neve Eu tô carente desse olhar que mata, dessa boca quente revirando tudo Tô com saudade dessa cara linda, me pedindo fica só mais um segundo Tô feito mato desejando a chuva, madrugada fria esperando o sol Tô tão carente feito um prisioneiro, vivo um pesadelo, um beijo sem paixão Tô com vontade de enfrentar o mundo, ser pra sempre o guia do seu coração Sou a metade de um amor que vibra numa poesia em forma de canção Sem você, sou caçador sem caça Sem você, a solidão me abraça Sem você, sou menos que a metade Sou incapacidade de viver por mim Sem você, sou caçador sem caça Sem você, sou caçador sem caça Sem você, a solidão me abraça Sem você, sou menos que a metade Sou incapacidade de viver por mim Sem você, é sem você Sem você, eu sem você Sem você Eu vou pedir ao sol pra iluminar nosso caminho E todas as estrelas pra enfeitar nosso destino Me leve onde for, segure a minha mão Pois sei que você vai ser a minha direção A gente é assim, temos tanta coisa em comum Você tem marca em mim e pra você não sou mais um Assim o nosso amor, tão forte como a noite Perfeito como o dia, eu vou subir as nuvens Pra desenhar o teu sorriso e no azul do céu Vou ver os seus olhos brilhando em meio às estrelas Fico flutuando Em minhas digitais já tem um pouco de você Eu sigo seus sinais, assim nunca vou te entender É incondicional, você tem a forma exata pra me prender Em você